Não ando só, pois Cristo me acompanha Por toda parte, aonde quer que for Meu coração se alegra em sua graça E quantos queiram, fluem seu amor Não ando só, Jesus ao lado tenho E nele achei amigo sem igual De tal amigo apoio e guio tenho Não ando só, pois ele me é real Não ando só, se as tentações me assaltam Comigo está Jesus a me guiar E quando enfim eu for ao lar eterno Ainda ali com ele eu hei de andar Não ando só, Jesus ao lado tenho E nele achei amigo sem igual De tal amigo apoio e guio tenho Não ando só, pois ele me é real Amém 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 Amém